Fala aí, galera! Manos, hoje vídeo diferente pra vocês, manos. Tá eu e o Joshua criando aqui, mano. Fala aí, pessoal! Beleza, mano? É nóis aqui, vamos abrir umas caixinhas, né, Marcos, aqui? É, moleque. Galera, vídeo diferente. Hoje a gente tá com patrocínio aí pra vocês do site Skin Hub, que é de caixas de CSGO. E eu e o Joshua vamos abrir as mesmas caixas no mesmo momento pra ver quem é que vai tirar os itens mais foda, mano. É lógico que vai ser eu, né? É lógico que vai ser eu, velho. Não, mas tem que ser eu. Eu sou do Acre, cara. Eu tenho que pelo menos ganhar alguma coisa na minha vida, né, cara? Cara, cara, você mora em outro país pra começar, galera. Skin Hub, cara. Ó, galera, esse site aí, ó, você já vai entrando no site aí pra fortalecer Skin Hub, cara. É, molecada. Seguinte, primeiro link aí embaixo vai estar o site. Aí tem o meu código pra quem tá vendo no meu canal e tem o código do Joshua pra quem tiver vendo o canal dele, mano. Prisimo. Só pegar o código, ó, vim aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Vocês vêm aqui em free e digita lá. Se for o meu código, eu me sujei. Se for o do Joshua, aí eu não sei qual que ele vai botar aí. Acho que é viadão. Acreano. Acreano. E, galera, é isso aí, mano. Isso aí, depois disso, né, depois desse primeiro link aí, tem... Tem o link pra quem tiver assistindo o meu canal, tá o canal do Joshua. Passa lá, se inscreve lá aqui. Mesma coisa, galera. Quem tá assistindo o meu canal também, tem o canal do Marcos, me sujei lá, que é o canal Zika. CSGO pra caralho lá, canal Zika. Só se inscreve lá. Vamos lá, mano. Eu tô com o Cendoleta aqui e o Joshua tá com o Cendoleta também. Então vamos abrir as caixas, mano. Cara, e aí? Mano, velho, eu sou muito ansioso. Eu já tava com vontade de abrir as caixas aqui, velho. Eu sou ansioso pra caralho, mano. Mano, vamos começar abrindo. Vamos começar na faca, mano, vai. Você quer ir, mano? Você quer não, velho. É que eu vou ficar... Não, velho. Vamos deixar a faca por último, mano. Eu não quero ficar triste. Eu não quero ficar triste no começo do vídeo, tá ligado? Calma, filho. Eu vou tirar uma facinha foda, velho. Eu quero não. Você sabe, galera. Você sabe. Mano, vamos lá, então. Vamos começar. Deixa eu ver aqui. A gente tem que fazer as contas direita, hein, viado. Pois é, filha. Tem que ser bom em matemática. Tem que ser exatas. Vamos na convert aí de seis contas. Vai, vai. Na convert, vamos lá. Na convertzinha. Vamos lá, mano. Ó, tem que ser no mesmo tempo. Você já abriu essa porra aí? Não, tá aqui ainda, mano. Ó, coloca lá uma, né? Uma pra abrir. É, uma. Então, mas... Ó, no três a gente tem que... Vai, vai, vai. No mesmo tempo, hein? Um, dois, três e vai! Vai! Vai, porra, vai! Vai, moleque! Vai, moleque! Opa! Opa, opa! Uma Mac 10 Neon Riding, cara. Eu acho que é boa, cara. Nossa, que barulho do caralho. É muito alto, velho. Galera, saiu uma P2000 pra mim. Quanto que vale a sua? Ah, ela é metal? É. Ah, eu peguei a Mac 10 Neon Riding, cara. Ela custa 2,73. Ah, moleque! Ganhei! Ganhei! Ó, 4 e 5. De qualquer forma, filho, nós dois tomamos no cu, né? Porque a cara vale seis contos. Nós dois se fudemos. Vai, mano. Mais uma dessa ou não? Mais uma? Pô, gente. Beleza. Tamo aqui já, Marcos. Vamos lá, então, hein? No três, hein? Um, dois, três e... Vai! Vai, por quê, mano? Agora é só. O sangue de Jesus tem poder! Vai, vai, moleque, vai! Tem poder! Tem poder! O sangue de... Ô, moleque! O que que saiu pra você? Peguei uma Aug, mano. Aug? Sabe o que que eu peguei, moleque? Não, velho. Não, não fala, não. Fala, não. Véi, eu peguei uma Hyper Beast de 33 dólares. Que fuder, mano! Na moral. A minha Aug, velho, tá 1,27, mano. Vamos lá, vamos lá, então. Agora... Mais uma? Não, calma. Sobrou 88 dólares, mano. Vamos abrir, galera, Convert Knife aqui, ó. Convert Knife, essa de 9 dólares. Cadê? Galera, saímos no lucro aqui, hein? Tô ganhando. O Joshua tá tomando no... Convert Knife, vai ser agora, moleque. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? No 3, hein? 1, 2, 3 e vai! Vai. Vem faca, vem faca, é faca, hein? Faca, calai. Faca, se der uma faca, eu vou dar uma... Ah, cara. Ah, não, velho! Outra Aug, mano! Nossa, agora eu tomei no cu gostoso também, velho. É, que tá trolando pra mim, mano. Tá trolando. Eu saí... Outra Aug, Marco, de 1,16, mano. Desert Strike. Essa Aug tá até mais barata. De 1,58, velho, que saiu pra mim. Ah, não. Ah, você tá ganhando mais que eu até nos bagulhos, velho. Minha 1,16. Vamos lá, vamos de novo na Convert Knife, hein? De novo na Convert Knife, cara? Eu tô ficando nervoso, mano. Vem, vem, vai sair uma faca agora. Você confia? Pera aí, mano. Vai sair uma faca, galera, pra nós dois. Cara. Pode crer ou não? Mano, quem confia digita 1. Tá pronto? Vamos lá. Tô pronto, mano. Tô, vamos lá. No 13, 1,2,13, vai, moleque. Vai. Vai, vai. Vai, faquinha, faquinha. Vai, vai, faquinha, moleque, faquinha. Vou fechar meu olho. Vou fechar meu olho. Ah, vai tomar no cu. O que que saiu pra você? Ah, 1,10... Ah, mano, M4 Desert Strike, mano. Essa também saiu pra mim, velho. É, de novo. De novo. Mais uma nessa caixa, ou não? Mais uma, mano. Será que vai dar bom, velho? Vai, fi. Vai sim. Hoje vai 60. A terceira é sempre dar bom. A terceira é certeza, cara. Cara, tem que dar bom, mano. Pera agora, hein? Tá pronto. Pelo menos um item. Pelo menos um, mano. Tá pronto. Vai. Já dei, já dei. Vai, 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 então. Vai, vai. Fechei meu olho. Calma, 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 calma. Ah, moleque! Ah, mano. Mano, caliu, velho. Caralho, velho. Eu peguei uma faca. Calma, mano. Não, velho. Falcon Knife de 71 dólares. Oh, Joshua, caralho. Vamos lá, vamos na faca. E o que sobrar, a gente vê o que faz, hein? Vai, vai. Caixinha de faca, galera. 50 do letra. Ai, caixinha de faca. Ô, tem que ganhar uma faca, né? Pelo amor de Deus. Aqui não é possível, né? Mano, não é possível que venha outra coisa. Mano, agora a parada é a seguinte. Eu quero essa Butterfly Fade, galera. Cara... Desconfie que eu vou tirar, mano. Mano, sabe o que eu quero? Eu quero só a... Carambite, meio Belfade aí, ó. Isso, cara. Eu quero a Carambite, mano. Eu quero a Carambite. Então vamos lá, Joshua. Vai, no 3, hein? Vai, Carambite. No 3. 1, 2, 3 e vai. Vai. Nossa, moleque. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Carambite, Carambite, Carambite. Ah, caralho. Não, cara. Por que eu peguei a Flip Knife? Flip Knife? Qual que tu pegou? A Forest, mano. Nossa, cara. Eu peguei uma... Peguei uma Bayonetta Steined. 69 dólares. Nossa, cuzão. Eu tenho muito azar, velho. Quanto você pegou? Quanto que vale a sua? 33,86, mano. Quanto? 33,80. 33,80? Caralho, galera. A gente tá ganhando aqui, filho. Do Joshua. Só sei que isso. A gente tá ganhando? Você tá me humilhando, mano. Que horrível, velho. Mano, seguinte. Sobrou 11 dólares. Agora, Joshua. E agora? Vamos na... Vai na Convert de novo? Na Convert de Knife de novo, mano. Convert de Knife? Vai ser agora. Então vai. Eu vou ganhar mais uma faca. Eu vou ganhar. Vamos lá? Vamos lá. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Foi. Foi, foi, foi. Vem faca. É faca. Mais uma. Mais uma faca. Por favor, cara. Pelo menos uma coisa... Ai, moleque! Filha da puta! Não, tá trolando. Mais uma faca, caralho! 3 facas, galera. Não acredito. Você tá trolando, Marco. Eu ganhei uma M4A1S. Mano do céu, ganhei mais uma faca. Ganhei uma Falcon Knife Crimson Web. 42 dólares. Vamos lá, moleque. Mais uma de 2 dólares. A última caixa. Qual que? Sugoi. Sugoi, galera. Na Sugoi. Cadê a Sugoi? Tá onde? Lá em baixo. Vai! Já foi, já. Já foi, já. One Desert Eagle Cobalt Depression. Nossa, meu. Foi 17 centavos. Isso aí é um MP7. Até que ela vale 4 e pouco, né, mano? 4,84. Bom, é isso aí. Tá aí, então. Galera, eu ganhei 3 facas. Só sei disso. Eu ganhei uma porque eu tinha que ganhar aquela faca, entendeu? Porque não tinha como eu não ganhar a faca, mano. Bom, galera. Então é isso aí, manos. Valeu demais. Nós finalmente, Joshua. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido o vídeo, cara. Um vídeo marido com o Marcos aí, ó. Deixa aquele seu like no vídeo, no nosso 2 vídeos, pra fortalecer aí o canal. E passa aí na Skin Hub, cara, que tá fortalecendo pra caramba o canal aí, dando aquela força, mano. É isso aí, molecada. Valeu demais. Aquele abraço. Beijo na polpa de cada um de vocês. Tamo junto. Fomos! Deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like.